Recado rápido para você, o que você acha de participar de um projeto 60 dias comigo, Júlio Balestrin e Tati Cariani Nutricionista? Momento de você ter um projeto só seu, ser o protagonista desse projeto. Quer saber mais? Na descrição desse vídeo, clica lá na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar e ser uma das pessoas que nós queremos selecionar para esse projeto. Valeu! Você já está pré-aquecendo para o aquecimento? Para o aquecimento. Não é assim que eu cumprimento, é assim. Melhor, sim. Salve, galera. Hoje treinar braço, né Maurição? Com quem? Com quem? Com o chefe. Sim, o boss. O boss. Fala nisso, fala assim, o Maurício está trabalhando bastante, não tem como você ver um aumento para ele? Então o menino merece. É mesmo? Precisa conversar com ele sobre isso. Eu acho que você é um cara legal para a gente. Eu vou colocar no meio do treino, eu vou colocar essa questão. Sei demais. Olha, fala nisso, o boss chegando ali. Olha lá, o Renatão. Gorila, vou lá tomar dois horas primeiro. Claro, sim. Você sabe, para treinar com você, você é o exterminador de atletas aqui, eu vou tomar dois horas primeiro. Ele não pensou duas vezes, ele vai direto. Melhor, sim, melhor escolha. Uau, olha o poder de horas aqui, olha. Uma dose. E olha, não precisa ser caprichado, porque esse produto, ele é tão completo, ele é tão forte, que uma dose é suficiente. O que que eu espero do Horus? Rendimento no treino, melhor do foco mental. Maior índice de concentração, conexão mente-músculo. Maior força e rendimento, por conta da beta-alanina. Eu vou conseguir carregar mais peso e conseguirei realizar mais repetições. Então, é o papel de um pré-treino num atleta. Você não quer ficar doidão, você não quer ficar idiota, retardado. Você não quer ficar louco de pré-treino. Você quer fazer o melhor treino da sua vida. Para isso, o que você precisa? Força, foco mental e rendimento. Os três fatores que fazem do Horus o melhor pré-treino do Brasil. Aliás, um dos melhores do mundo, tá? Chuta quantos exercícios hoje? Meu, é bíceps e tríceps. Vocês vão fazer os dois? Eu acho que serão de seis a oito de cada. Puta que pariu. Quantos exercícios você tá pensando aí, Gorila? Tô pensando mesmo. Meu Deus do céu, foi pra lá e foi pra cá olhando os exercícios e eu tô tentando acertar. Pensando que são dois músculos, bíceps e tríceps, meu Deus do céu. Bom, você já tá do lado do que a gente vai começar aí. O que você acha de começar por tríceps? Depois a gente... Bora! É isso aí, vamos começar por aqui. Quantos exercícios mais ou menos hoje, Gorila? Ah, vou tentar ser breve. Aqui eu quero dividir entre tríceps e bíceps. Três pra tríceps e três pra bíceps. Mentira. É, mas dentro deles vai ter tríceps e bíceps, entendeu? Ah, tá, entendi. Aí a gente aqui, a proposta é começar por essa paralela máquina. Meu, essa máquina aqui já fala por si própria. É, sei lá, muito boa. Tem muita gente que tem problema em fazer paralela normalmente. Quem tem um tríceps fraco, que é meu caso. Que quando vem pra uma máquina dessa aqui, fica muito mais fácil. Ela facilita bastante. Então aqui a gente vai fazer duas variações. A gente vai fazer uma variação normal. A outra que o Chris me ensinou. Que tem um tríceps pequeno, né? E depois a gente vai pra uma paralela fechada aqui, livre. Eu vou fazer ela, Renatão. Você vai dar uma olhada. Eu tenho que dividir com você apenas uma coisa. Eu tenho um derrame articular no cotovelo esquerdo. Então essa é uma máquina que eu tenho... Eu adoro fazer ela, mas eu não posso carregar muito. Não, não. Aqui nem pode. Foi num exercício de paralela que eu me machuquei. Mas então, a intenção aqui nem pode carregar muito peso. Eu não sou a favor. Eu não passo de, vamos dizer assim, no meu máximo, 40 quilos de cada lado. Esse peso aí já tá tranquilo. Você acha que tá pesado. Não, eu só vou dar uma pequena aquecida ali no pulei. Tá. E vamos embora. Três paralelas, né? A gente tá fazendo paralela à máquina, paralela à máquina invertida. Essa paralela livre com a pegada bem fechada. É muito boa pra crescer a região interna do tríceps. Isso. Isso. Aí, ó. Só pegou mais. Pesci. Yes. Três paralelas diferentes aqui. É. Ó o pump já no tríceps, como tá nas veias. Isso é um doidão, Renatão. Aí. Aí, aí, aí. Tá dominando mais o movimento. Muito bom. Esse aí você precisa de uma flexibilidade maior. É o que vai fazer crescer o tríceps. É. É. Nossa. Aí sim. Tirar a camisa. Gorila tem alguma lesão, Gorila? Sim, séria? Alguma lesão, séria? Não. Não, nunca tive uma lesão séria, séria, quebrar alguma fratura. Só o meu dedão esquerdo jogando futebol. Quando você jogava bola? É. Você podia jogar bola? Jogava pela Varza. É mesmo? Time de Varza. Jogava eu futebol mesmo? Jogava. Quantos anos? Aí foi com uns 18. Ah, antes de entrar no bodybuilding. Sim, aí até que eu tive que escolher, porque eu jogava muito, eu jogava dois quadros, inteiro. Bom, levando em consideração que você treina 8 horas, você fazia a mesma coisa no futebol também? Mais ou menos, eu ficava sozinho chutando bola, treinando, várias horas por dia. Caramba, a mesma filosofia que você tem aqui no bodybuilding você tinha no futebol? Sim, e com basquete, eu comecei com basquete, eu era assim com basquete, depois eu fui para o futebol mais por uma questão de socialização, porque não tinha muita gente para jogar basquete. Depois que eu fui encontrar musculação como esporte. Quando eu vi que era um esporte realmente, algo individual que dependia só de você, aí eu falei, ah, isso aqui é meu esporte. E o futebol, qual posição que você jogava? Normalmente era zagueiro ou volante. Eu preferia salão, jogar salão de fixo também. Legal. Sim, eu acho da hora o futebol. Eu também gosto. É da hora essa corda, ela dá uma boa amplitude. Quem acertou essa corda aqui? Não sei, mas não foi que eu comprei não, alguém trouxe. É bom que você cruza no corpo, ela joga aqui, olha, pelo coice. Isso, dá para passar, né? É, você joga pelo quadril aqui, olha. É, eu estou, sim. Melhor coisa. Aí, porque aí vai querer pegar a parte alta, o prínceps. Isso. Tenta empurrar o seu braço mais para dentro do seu corpo. É interessante fazer esse coice, porque aqui não exige tanto equilíbrio como você fazer livre, né? Aqui dá para você apertar mais, ter uma amplitude maior. Ainda mais com essas cordinhas aí. Sim, ela dá para você passar do tronco assim e apertar bastante. Isso traz bastante detalhamento e volume no tríceps. Ambos. Isso aqui, eu pego isso aqui, eu vejo que eu sinto que eu crio mais volume. Não tanta definição, tanto aperto. Mas ele é ótimo para alongar a cabeça do tríceps. Bíceps e tríceps hoje, pessoal. Observem que tem muitos exercícios que nós vamos fazer e que vocês conseguem fazer na academia. Exercícios para deixar a seta daquele jeito. Exercícios para deixar a seta daquele jeito. A gente vai trabalhar com um movimento mais concentrado e isolado do que propriamente empurrar o peso. Eu nem me lembro a última vez que eu fiz tríceps testa. Esse é um movimento delicado de se fazer. Para quem tem tríceps como um ponto fraco, né? Para falar a verdade, Gorila, 90% das pessoas que eu conheço que machucaram o tríceps, machucaram fazendo testa. Isso, porque normalmente quer pegar muito pesado. Eu fui uma dessas pessoas. Eu pegava muito na rosca direta e achava que para ter um tríceps do mesmo tamanho do meu bíceps, eu tinha que pegar o mesmo peso na testa. Foi aí que eu comecei a machucar meu cotovelo e comecei a tomar consciência de que o movimento é muito mais importante do que o peso. Claro que tem máquinas, por exemplo, que você consegue jogar mais peso, mas... Mas é que aqui está explicado. Olha quem estabiliza o movimento. Olha. A tensão gerada no cotovelo. O ombro e o cotovelo aqui é quem faz o movimento acontecer. Depois aqui, olha. Que aí os dois... É... Isso, pega bem tríceps. E não machuca nada. Não, isso não machuca nada. Pegada neutra aqui. Pegada neutra. Pegada neutra para cotovelo. Se você tem problema no cotovelo, a maioria das pegadas neutra, pronada, supinada e neutra. Os movimentos com pegada neutra geralmente têm um conforto maior. Fechadinho? Aqui. Escolha a cabeça do banco. Isso, cabeça para frente. Desceu muito já. Top head? Sobe, pode subir. Sobe. Sobe tudo. Isso, travou. Você está vendo aqui, olha. Como ele aparece? Estou vendo. É nisso que você tem que se concentrar. Não precisa descer tanto. E sobe e aperta. Como o Mose disse mesmo, se você quer pegar essa região do tríceps e encher ela bem, é os últimos 30% que vai definir isso. E é você sente, tá? A fisgata nos últimos 30%. É. Aí que você tem que manter o equilíbrio. Você tem que jogar o seu trapécio para baixo. Aí está o segredo. Ih, aí ó. E fica só aí. Não precisa descer muito. Não precisa se machucar, entendeu? Tá. Estou sentindo aqui tranquilo. Por enquanto, cotovelo liberado. Se você quiser fazer o teste, encosta a cabeça no banco e você vai ver que pode começar a te machucar o cotovelo. Mas você pode testar. Eu percebo que normalmente a cabeça é para frente, né? Dá para pegar mais o tríceps. É um movimento bem fácil. Não é pesado. Só que como a gente vai estar saindo daqui, ele vai atribuir bastante para o tríceps. É, aí ó. Agora é matar ele, entendeu? O bagulho não é o peixe. O peixe. O bagulho não é o peixe. Dura fazer uma jornada de tríceps dessa para começar o bíceps agora. Nossa. Sim, eu tenho um perfeito para a gente sair do tríceps para o bíceps. É uma rosca direta, só que em uma angulação diferente. Vai acabar segurando ela aqui na frente e isso pega bastante o tríceps. A gente vai fazer aí, eu vou mostrar como é que é. É fora essa rosca. Isso aqui estabilizando no ombro? Não, isso sim. E acaba que o tríceps vira até um sinergista aí. Então, pega bastante o tríceps. Mas pega o bíceps também. É... Também sabe como 10 quilos, tá bom. Não é tão leve, né, mas... Agora dá para brincar, né? Aí me engarar isso aqui com... Martelinho, não. Martelinho não, agora não. É, pode ser. Martelinho. Pois, vamos ver. A placa que sai daqui, ó. É como se você tivesse aquele suporte. Isso que eu ia falar. Isso. Só que sem suporte. Só que sem suporte. É pesado, senhor. E aí, ó. E aí, muito bom. Isso. Martelinho? Martelinho simultâneo. Nossa, o braço está um bagaço. Colou fibra para todo lado, hein, meu velho. Peitoral, ombro e o braço. Nossa, eu estava apertando inteiro. Ha! 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 Aqui, ó. Aí, ó. Lá na frente eu jogo o peso. É uma angulação aqui, ó. Ele não descansa o braço em nenhum momento. Ele está usando o tríceps como apoio e o bíceps na hora da contração. E aí, o braço inteiro trabalhando o tempo inteiro, o ombro. Aí. Aí. Boa. Isso, isso. Entrega bem. Entrega bem. Muito bom. Você vem desse lado. Você vem desse lado, mostrando o bíceps dele. Você vem na próxima. Como o bíceps trabalha, assim? Vai fazendo assim? A execução é perfeita. Finito. Ei! Ei! Galera, vai aguentar a dor. Vamos! Ah! Ei! Boa! Ah! Boa! Meu Deus! Olha lá! Muito! Esse bíceps aqui, ó. O desafio é você fazer. O bíceps do Murila. O bíceps do Murila. Nossa, eu estou trocando de amor. Ô, Murila. Chega aí, Murila. Estou trocando aqui, irmão. Eu falei que o desafio é você fazer o bíceps do Murila. Já estou trocando. Tá lá, ó, garota. O que você vai fazer aí? Vou fazer a última. É a terceira. Você vai fazer com esse peso? Sim, tá. Eita, lasqueira. Murila está bravo. Murila está. Murila é a fusão... De gorila com murila. Não. É a fusão de murrá com gorila. Murrá com murila. Pode ser também. O tamanho dessa veia do burila, velho. Olha isso. É um conduíte. Ó. Conduíte. O que você comeu hoje, Murila? Até agora. Comi algumas frutas. Banana, melancia, frango. Aí eu cheguei aqui. Comi quase uns 500 gramas de lápis. E foi isso. Eu já quebrou o jejum, já. Já, já. Eu vim treinar assim. E mais banana. Banana sim, comei já. Daí é óbvio. Não, mas agora que você é uma pré-treino, você só comeu tilapia. Com banana. Só tilapia, é. Não, a banana ele comeu de manhã. Não, não, comi banana também. Comi duas. Eu posso ir lá na casa de tarde. Hoje então foi fácil umas 10 bananas já. Não, ainda não. Mas ontem foi. Foi 10 fácil. Mas hoje vai. Vai mais que 10 ainda. Hoje vai mais que 10. Como é que você treina aqui? Entrega, entrega. Aê. Quer ajuda. Tô aqui, tô aqui. Tá sozinho. Devagar. Controla o movimento. Segura bem firme a barra. Mais devagar. Controle, isso. Controle na escápula. Aê, aê. Vamos. 10. Vamos. Mais 3. É 1. E... Deu. 2. Mais 1, você vai. Vamos. Eee. 3. Boa. Foi boa. Mais peso e mais repetição fez. Tá vendo, né? Motivação. Isso. Você vai sentir até cá. Isso. O braço inteiro. Pega o braço inteiro e pega o posteiro. Isso. Vamos. Não é? Vamos. Não é peso. Não é dor. Aguenta. Ah. Mais. Uma dúvida. Eu acho que as pessoas podem ser que tem essa mesma dúvida do que eu. Ali tem 20 de luz de cada lado. Não seria mais interessante uma anilha de 20 por causa do equilíbrio? Ou duas de 10? Do que 4? Não faz. É como já tá as de 5 ali. Não, não. É só na questão... Mas no equilíbrio não vai mudar nada. Sabe o que você tá falando? Eu tenho até uma certa coerência. De certa forma, mas... Vai ficar mais pesado assim. É. Eu acho mais pesado assim. Por ele ficar mais comprido, né? É. É. Só na questão mesmo do equilíbrio na hora de segurar. O equilíbrio eu acho melhor assim. Mas ele fica mais pesado assim. Mais espalhado, mais equilíbrio. É, mais equilíbrio. O peso aqui, ele exerce um fator gravitacional. O peso aqui é outro. É outro. Entendi. Você fala mais longe do eixo. Eu percebo isso. Quando eu coloco mais anilha pequena parece que fica... Vai fazer uma rosca direta com barra de supina. É. Bota os pesos lá. É, então. Só a barra, só. É. Você tem que ficar equilibrando assim, né? Então, aqui é mais pesado por ter que ficar equilibrando. E essa barra, ela é pequenininha, mano. Ou seja, pega uma fechada, pega uma pegada meio fechada, já. Vai fazer. Vamos. Vamos lá. Um. Dois. Vamos. Entrega pra mim. Três. Aqui. Aqui, ó. Quatro. Pra mim. Cinco. Vamos dropar, vamos dropar. Tira dois ou tira? Dois. Nossa senhora. Eu parei no tempo ali. Fiquei travado. Tô no tempo ali. Vai. Um. Um. Dois. Um. Três. Um. Quatro. Fiquei travado. Movimento. Estica. Cinco. Vamos. Você. Seis. Mais. Sete. Bora. Um. Ah. Ah. No braço. Bora. 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 Não. Não. Não, 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 não. Cansado. Vai esopar? Vai. É mais rápido que o pit stop da Fórmula 1. Rápido aqui, já para não dar folga. Concentra. E... Como? Três e um. Dois e... Meu Deus. Vai dar um pano. Braço nem meia, viu? Ficou para baixo. Dá para dar um joia. Vou. 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 Ih. Arrrr. Fumou. Pé! Meu Deus! A menina da base máxima não guarda os pesos igual a gente guarda. Pô, velho, tá? Guarda os pesos, vai dar uma dica pra vocês. Esse exercício me lembra, o jatamorfo fazendo com 40 quilos. Só que você tá dando um soquinho pro alto, né? Ainda tô apertando mais, mas se for aqui eu consigo pegar mais peso. Agora, sim, pô. Quem era o atleta? Joãozinho, o Bertie Potts. O Bertie Potts fazia até assim, ó. Exatamente. E ia lá pra trás, assim, ó. Joãozinho ou o João Natural? É o João Natural. Joãozinho. O João Natural ficou bravo, né, João? Não, você sabe que eu te amo, irmão. Mas você ficou bravo porque eu disse que não entendi porque você não fez o exame, né? Isso é um comentário, João. Você faz o exame quando você quiser, né? Agora, pedir pra alguém apostar 100 mil reais com você pelo exame? Você não tá pra toda essa moral, vai, Joãozinho. Não tô tão curioso assim pra saber se você é o natural ou não pra pagar 100 contas. A minha curiosidade não chega tanto. Entendeu? Fica no máximo em 10 reais do pouco. Não, não. Cinquentinha, vai. Cinquentinha eu te pago. Vai, João. Vai ser mil reais, pera, amor de Deus, né? Não sou tão curioso assim. Gorila, eu gastei 3 milhões de reais aqui no CT e a gente só faz anilha e halter, cara. Esse cara fica me zoando. Mas assim, Renatão gastou 3 milhões no CT, o Gorila só usa anilha e halter. Fala pros caras que você usa bastante máquina. Sim, mas a próxima vai ser uma maquininha. Não, não, mas fala quem normalmente você usa aqui. Pra gravar, a gente prefere os exercícios livres pra ensinar a galera. Dá pra ensinar mais pessoas, porque assim, o CT é um local, na verdade eu não vou nem falar completo, porque é a mais que completo. Nunca vi algum lugar com tanta aparelhagem dessa maneira, mas a ideia da gente passar os exercícios é pra todo mundo, é ser uma coisa universal, que o cara consegue pegar com uma barra e halteres e ele consegue fazer um bom treino de braço. Mas que você usa bastante máquina também e aproveita delas, né? Sim, se você tem, tem que saber usar, né? É bom, tudo é um recurso, é uma ferramenta, eu vejo. Porque a galera fica me zoando, fala assim, o Cariani comprou um monte de máquina, a Gorila só usa mil e halter. Mas é porque a gente quer ensinar a galera a fazer lá. Sim, sim, e tem máquinas, como a gente tava conversando, máquina e livre dá um desenvolvimento muscular diferente. Nossa, isso daqui é o pior. Tô mais cansado. Sete embaixo, sete em cima e sete completo? Uhum. Tchau, 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 tchau. Nossa, nem eu sei porque eu inventei essas coisas. Aqui é vinte e um, é vinte e um, é vinte e um. Rosca, vinte e um? É. Rosca, vinte e um? Pai de Deus. Sete embaixo, sete em cima e sete inteiro. Um, dois, três. Começou, né? Ai, meu Deus do céu. Tá leve. Ai. Vamos. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos, agora, agora, é hora. Vai, tudo, vai. E um, dois, uma, é hora, é hora, é hora, é hora. Vamos. Três, quatro, descansa. Sim. Seja. Yep. Tem mais um? Tão mais duas séries aí, né? Não, não, mas tem mais. Não, 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 agora descança. Ai, ai. Bora. Bom. A gente brinca, mas é muito bom. É o que a gente gosta. Sim, sim. A gente brinca, a gente se diverte, faz um drama aqui. Mas, na verdade, é o que a gente busca, né, Gorizão? Sim, sim. Sempre busca. A gente busca o desafio nosso mesmo. Sim, sim, você vê que, às vezes, desafiar não é só o peso. Olha isso aqui. Cinco quilos de cada lado, mas... Vai fazer, depois de você ter feito uma força alternada aí com 18, 20 quilos. Por isso tem que ter inteligência nesse esporte, né, Renatão? Muita inteligência. Força de vontade, esporte, determinação, disciplina. Com certeza. Agora é a minha vez. E... Agora é o bem. Trintão! Brava! Renatão, a Gorila, com certeza, Renatão. Com certeza, Renatão. Bora lá. É uma honra, Renatão. E... É... Ah, agora é a 29 agora. Nossa, é infernal. É infernal. Não, na hora que você faz as primeiras sete, você começa a dar risada. A dor é tanta que você dá risada. Eu dei risada, mano. Aquela risada que eu dei era o desespero da dor. Bora, gurias. Vai, é sua. Tá dando risada também, né? Tá foda, tá foda. Valeu. Direto. Amplitude máxima. Vai, dois, três. Amplitude, vai. Quatro. Cinco. Seis. Nossa. Ah. Nossa. Ah. Nossa. Ah. Nossa. Isso, foi bem. É. E aí. Ah. E aí. E aí. Foi até com mais peso e fez mais controlado Agora é a hora da verdade Aqui é a hora que mostra que você é um homem, não é menino Dois, três, quatro, cinco, seis, sete Cara, na hora que você termina a primeira, você olha e fala assim, ferrou Um, dois, três, quatro, cinco Agora quero bem Um, dois, três, quatro Você consegue, Renatão? Cinco Só mais duas Seis Tá, tipo ele tá, parece que ele tá curto Anestesiado, parece? É, o bíceps tá puxando o braço assim É? Tanto fazer esse movimento assim O braço dobra Treinaço Vamos desafiar a galera a fazer esse treino Quero ver, não, é muito bom Ainda mais esse daqui Desafiar a galera a fazer esse treino Faz uma rosca direta com o máximo que você consegue O máximo de repetições Sem pensar que depois vai fazer o 21 Vem pro 21, sete embaixo, sete em cima, sete inteiro É um desafio aí Vocês postam, podem me marcar lá no Instagram que eu reposto Desafio Murila Desafio Murila Mistura de um rato e Murila Hashtag Desafio Murila Cara, fala a verdade Ele é muito louco, né? Fala a verdade Cara, se não é você comigo aqui na parceria, mano Vai ser difícil Horus Você salva a minha vida Meu Deus do céu, que desespero, gente Pode ser, Horus Agora, depois que a gente já matou bem o bíceps A gente vai vir pra essa maquininha dropando Ainda vai ter mais uma intensidade que a gente vai colocar Mas eu acho ela muito boa pra colocar como último Exercício, porque Além de ela ser guiada, o risco de lesão é bem pequeno O músculo já tá cansado de outros movimentos Então aqui, por mais que coloque pouco peso Vai ficar pesado consideravelmente Isso aí Gorila e normal na mesma frase Não se encaixam Gorila é sobrenatural Fala aí, né, gorila Isso Olha o bíceps trabalhando muito bem Consciência dele já tá foda Olha o bíceps Uma inserção aqui Olha Dá pra ver os visões também, ó Aqui, ó Fibrando Olha o braquial Aqui, ó Nem parece que tem 70 anos, né, Grim? Não Não, nem parece que tem 70 anos, né, Grim? Ah, eu não acredito que ele te pagou pra você fazer isso Não, ele só pediu, né? Mano, mas tudo que a gente combina, Gorila Não dá dois minutos pra você já me entregar Quanto ele te comentou de size, Gorila? Quanto ele te comentou de size? Cara, tudo que a gente combina Não dá dois segundos ele quer Gorila, você não acha que ele merecia um treino de perna com você? É, mas eu falo, mas ele não vem A galera também tá pedindo Sabe o que ele disse? Você viu nos stories dele? O pessoal pediu um treino com você Você falou assim Ah, não, o Gorila é bundão Ele não ia conseguir me derrubar no treino É mesmo? Falou que você não era de nada Mas você combina melhor essas pegadinhas, Maurício Não, ô, Gorila O problema é que você já entrega no primeiro segundo Ele já descobriu, velho Mas descobriu Eu só pedi, eu nem paguei Porra, Gorila Porra, tô decepcionado com você, Murila Murila O sangue tá O antebraço tá empedrado também Sim Mas é gostoso, você vê isso? É Como se ele viesse lapidando o que a gente fez É, o que eu tava explicando aqui agora há pouco Ele é um movimento que, como a gente já pegou muito peso Por mais que tenha pouco peso aqui, você é mais a contração E tá cheio de sangue, o antebraço cheio de sangue Então a intenção aqui é apertar bem E alongar o músculo, né? Isso, porque Todo banco, o Scott, dá essa desenvoltura pro bíceps, né? Permite amplitude, né? É, você vê que quem inventou isso daí foi o Larry Scott Que bíceps, né? Ele foi o primeiro cara a ter um bíceps dessa maneira, pontudo, largo, né? Essa máquina pode ser perfeitamente substituída pelo Scott livre, né? Sim A recomendação aqui é só que não precisa colocar muita carga Mas eu... Para explorar a velocidade e amplitude Eu gosto mais do Scott máquina do que do livre Também fica a tensão no cabo, né? Sim, mas você consegue ter um melhor equilíbrio Então pra usar ele assim como último movimento Eu acho bem adequado Eu acho legal Porque quando você tá numa máquina Você falhou, você solta É diferente você tá no livre Não dá pra você soltar assim um peso do nada É dez Nove Dez, pronto? Bruta comigo Vamos lá, puxando Agora já ainda tem um pouco Puxando, segura Bruta Vai, dá um tranquinho, vai, dá um tranquinho Vem Não, não perde Entrega não, não entrega não Essa é a parte boa, vai Vai, vai, vai Você não bloca agora Cheio, né? Cheio O que é a rosca que o Scott te dá? Essa amplitude aqui no músculo E o meu bíceps é encurtado Eu preciso muito disso Nessa negativa Você sente abrindo Obrigado, meu Scott Eu vou receber salário também Vou dar a parte do salário do Maurício pra você Eu aumento dele e se dá pra mim Beleza, combinado Eu seguro pra ele Nove Segura Agora eu quero ver Vai, Renatão, levanta Vamos, levanta Vamos Força, Renatão Sobe, vamos Vamos Vamos, Renatão, cara Vamos Sobe Boa Meu Deus Caceta, velho Fica até o momento reflexivo, né? Tá Nossa, o antebraço tá O antebraço tá pegando Eu tô pegando bíceps A galera comentava Poxa, só tem treino de peito, costa e perna Tá aí Treino de braço do Júlio Gorila Irmão, eu curti demais o treino Muito obrigado, Renatão Foi fera, arrebentamos Preciso comer agora Sim, sim Porque olha Mas foi bom Foi um ótimo treino Pegou o braço inteiro Se você for ver, utilizamos várias técnicas Tanto livres como as máquinas Se vocês gostaram do treino, por favor, comente aí Dê o seu like Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor Mais alguma coisa a acrescentar, Renatão? É isso, irmãozão Tamo junto Bora comer lá, né? Agora Sim, comer Valeu, tilapia Eu vou de top 1 em banana, tá? Você comeu tilapia Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau